A elaboração dos planos todos. O que foi isso? Você está me ouvindo? Estamos, Moisés, estamos. Houve alguma... Eu fui reprimido aqui pelo meu computador. Não, é que a gente ligou, reacionou a gravação, foi isso. Está certo. Eu não entendi o que tinha falado. Bom, então, dizendo que foi... Agora, então, inseriram nas ações, as ações da PAN e na pasta, que é bastante interessante, trabalhar esses instrumentos de planejamento. Isso é bem legal, que traz essa noção. E destacou as ações de treinamento, capacitação, monitoramento, sensibilização de profissionais, campanhas, ações de prevenção, parceria em ações de prevenção e outros, fazendo parcerias com as instituições e com os atores do município. Encaminhamento de serviços envolvidos e planejamento. Então, ela fez, pelo que eu entendi, e aí ela pode confirmar para a gente, embora eu não tenha participado diretamente, ou às vezes pessoalmente ali na elaboração, ela fez a articulação encaminhando esses planos para a Secretaria de Saúde, vários setores, CAPS, Constituição na Rua e por aí foi, APS e etc. E depois desse aceite, então, levou para os conselhos, o Conselho Municipal de Saúde e outros. Sempre melhorando a assistência das pessoas que vivem com HIV, como objetivo, esse é o objetivo maior, e ampliar a oferta de insumos e prevenção, aumentar o acesso diagnóstico da infecção e sífilis, de HIV e sífilis e preservação do sigilo. Então, mostrou que trabalhou com a rede, trabalhou com os outros setores, com as outras coordenações dentro do município, relacionando isso à nova concepção, digamos, que esse trabalho traz. É isso, por favor. Daniela? A Daniela acabou respondendo tudo. Pois é. Acabou trazendo... Acabou colocando aqui na articulação nela tudo que... Isso, tudo. Tem mais alguma... A Daniela? É isso, Daniela. Se quiser fazer mais uma colocação... Ela colocou aqui, ó. E ela colocou aqui algumas dificuldades. Esperávamos por isso. Vamos lá. Isso, eu acho que a gente... O que é interessante, depois a gente... A Daniela, ela pode colocar as dificuldades aqui no chat e depois a gente abre. Exato. A gente passa todo mundo... Tudo bem, Daniela? Pode ser assim? Ela já está colocando, eu vou anotar. Aí no final dessa primeira rodada, a gente abre um pouco para as questões das dificuldades. Pode ser? Ok. É, o que, resumindo, o que a Dani traz muito é a qualificação, né? O que, como essa capacitação auxiliou na qualificação, tanto da sua gestão, quanto também da atuação do serviço. Isso é... Exatamente. Marina, no seu grupo, quem poderia... Eu tentei entrar em contato com a Karen de Itapeva, porque eu gostei muito da resposta dela, mas não consegui. Eu queria saber se ela está aqui, se ela poderia falar um pouquinho, senão eu vou ler o que ela escreveu. Acho que ela não está, né? Acho que você pode ler, Marina. A gente faz o mesmo esquema como a gente fez. Tá. É que se ela tiver e quiser comentar também, ela escreveu assim. Estou retornando como enfermeira gestora e assistencial do SAI, de Itapeva, há 10 anos, e confesso que aprendemos a gestão... Ela está sem áudio, Karen. Se eu falar alguma coisinha aí, você escreve, tá? Mas eu vou ler a sua resposta. E confesso que aprendemos a gestão na prática e nos pequenos cursos disponíveis. Com a pandemia e o advento dos eventos online, a participação tem se tornado mais fácil, né? Nos eventos, devido à nossa distância. Trabalhar com os indicadores e na assistência não é das tarefas mais fáceis e, muitas vezes, o profissional se sente sobrecarregado e sozinho. O curso trouxe a vivência e experiência de outros profissionais que passam exatamente pela mesma situação e que podem trocar experiências exitosas e, assim, facilitar o processo de trabalho. Eu gostei muito dessa resposta da Karen porque eu me identifico bastante com isso, né? Com relação à nossa articulação de, ao mesmo tempo, estar na assistência e estar numa coordenação não é fácil. Muitas vezes a gente tem que abrir mão sempre de alguma situação, de alguma reunião, de algum atendimento, né? Mas, com relação ao curso, desde que eu fiz também, né? Esse contato que a gente tem com outras coordenadorias, com outras pessoas, consegue fazer a gente ver pelo menos algum lado para descobrir coisas novas e conseguir sair, né? Um pouquinho dessa rotina pesada que a gente tem e ver outras vivências, outras possibilidades. Acho que é mais ou menos isso, né, Karen? Se quiser acrescentar alguma coisa. Bacana, bacana. A Karen colocou exatamente. É isso, né, Marinda e Karen? Acho que a maioria dos municípios, quem está na coordenação dos municípios, passa dobradinha. Assistência e gestão, né? Serviço e gestão. Tanto é que, em alguns lugares, a própria gestão está dentro do serviço, como aqui no CRT. Embora que a gente tenha aqui uma realidade bem diferente, né? Mas a maioria dos municípios, geralmente uma ou duas pessoas no máximo que eles estavam fazendo essa dobradinha. Isso realmente acaba sobrecarregando. Mas também eu acho que isso tem uma valida muito forte, porque você também pensa em gestão a partir de uma prática assistencial, de uma prática de prevenção, né? Você tem a coisa na mão. Por mais que sobrecarregue um pouco para pintar à frente. Mas eu acho que isso é um diferencial na maioria dos outros programas. Ok? E essa troca realmente é fundamental. Essa troca, esse vínculo que a gente realiza durante tantos momentos como curso, oficinas e no fórum de dirigentes que a gente realiza todo ano. Essa coisa de estar todo mundo junto, se conhecer, um olhar para a cara do outro, um poder, saber que pode contar com o outro. Eu estou aqui, a Camila está em São José do Rio Preto, e de repente ela tem uma estratégia lá que eu que estou aqui, em TACO, que você toda posso utilizar. Isso que eu acho que é o grande diferencial. Por isso que eu acho que quando a gente fala em programa, programa é isso, é todo mundo. E eu acho que também isso nos dá um pouco um respiro, né? De pensar que você também não está sozinho, mas você pode trocar com os outros. Nancy? Estão me ouvindo? Está difícil aqui hoje. Está a Patrícia de Botuporanga. Eu estou vendo que ela está aqui. Está aqui, não é, Patrícia? Oi, bom dia. Tudo bom? Tudo, gata. Bom dia, gente. Bom dia a todos. Aqui em Botuporanga, a gente tinha uma coordenadora, a Leia. Acho que a maioria conheceu ela e ela se aposentou, né? E aí a gente foi procurar conhecimento, né? Procuramos, eu, através do curso, alinquei todos os problemas que estavam tendo, né? E quais os programas necessários para o município. Fizemos um mapeamento do município para ver as áreas mais vulneráveis, juntamente com o CAPS, né? E aí a gente fez uma reunião junto com a Vigilância, com a Secretaria da Saúde, que é a Secretária de Saúde, né? Junto com o pessoal da Atenção Básica, para a gente ver as prioridades para trabalhar, né? Junto. Chamamos também, num segundo momento, a Secretaria de Assistência, a Secretaria da Educação, né? Para que todos trabalhando junto, né? Nosso lema que todos, juntos, todos, né? Juntos somos mais fortes, né? Então, aí a gente começou um trabalho onde que engloba todas as questões e SP-AIDS, e cada secretaria ficar responsável, né? de alentar os seus problemas dentro, a escola, ver, para que a gente possa estar atuando, né? A cada dia, principalmente com os adolescentes, que a nossa prevenção é necessidade muito dos adolescentes, né? Nesse momento, está tendo muita incidência de HIV em adolescentes, então a gente está muito priorizando essa parte, priorizando os usuários de droga, né? Que nesse momento necessário, né? Então, a gente está alentando cada... No CAPS, conjunto com o CAPS, junto com todas as secretarias, Secretaria da Cidade também, a gente teve uma reunião para que a gente possa estar trabalhando junto, né? E articulando com toda a cidade. Ok, você terminou, Patrícia? É, a gente está ainda... Na PAN, a gente está fazendo, né? E está colocando, né? Todas as prioridades necessárias para que a gente possa estar... Por exemplo, partir o PERIPA, o CAPS, junto com o SAR, né? Ir e fazer o trabalho. O que a gente precisa para isso, né? funcionário. Então, a prefeitura vai ver o funcionário necessário, né? Então, a gente está nesse processo de construção, né? Do serviço, né? E de... Ah, na escola. O que a gente precisa na escola? Vamos levar o preservativo para a escola? Como que a gente vai fazer dentro da escola? Então, a gente está, assim, trabalhando em vários projetos para que possa estar tendo uma efetivação, porque senão leva só o preservativo na escola, mas, porém, não tem nenhuma educação, né? Continuada. A gente fez, o ano passado, chamou, além do... Adolescente das escolas públicas e estaduais, e também municipais e particulares, e fizemos um trabalho com eles, para eles chegarem na escola e passar, né? Estamos tendo hiperpositivo, fizemos um grupo de WhatsApp, e a própria pessoa que está indo, junto com o professor, que também fez o curso, né? Está indo e falando sobre sexualidade na escola. A gente já está vendo vários positivos mesmo, estamos conseguindo que levar preservativo na escola, uma coisa que não estava sendo acontecida aqui no município, né? Já estava com bastante resistência a preservativo, e aí a gente está indo, assim, de pouquinho em pouquinho para que a gente possa ter, para ter continuidade nessas ações. Então, Patrícia, eu estou entendendo que, apesar de que você acabou de relatar uma estratégia que você iniciou no passado, é que o curso ele te deu subsídio para você conseguir fazer toda, melhorar, potencializar, qualificar, foi nesse sentido? Sim, a PAN, né? Que você está falando. O curso, o curso. A gente está falando do que o curso... Foi através do curso, isso, foi através do curso que eu pude alentrar os problemas, que eu pude ver, né? Para que a gente... Foi assim, conhecimento, eu falo que foi um conhecimento para a vida toda, né? A gente, muitas vezes, faz 20 anos que eu trabalho no SAI. Então, faz 20 anos que, assim, a gente tinha, tem experiência em trabalhar com usuário, mas, porém, não tinha esse conhecimento que o curso nos trouxe, né? De gestão, a gente não colocava no plano anual da saúde a PAN, o que o IST-AIDS fazia, era separado, né? E aí, agora, não. Agora já foi colocado para esse ano todas as prioridades no IST-AIDS, né? A secretária falou, não, vamos, então, organizar, vamos melhorar, né? Vamos ver o que a gente pode estar fazendo. Ela deu plena... Falou, não, pode fazer o que for necessário, dentro do município, e a gente também está muito engajado com a Secretaria dos Direitos Humanos, né? Todos os eventos que eles estão fazendo, eles estão chamando a gente para que a gente possa orientar sobre o preservativo, possa levar o autoteste, né? E orientar sobre PEP e PREP, né? Porque, como muitas vezes, as pessoas não sabem, né? Da PREP, da PEP, né? Então, a gente está fazendo muito trabalho, também nas escolas, a gente está fazendo esse trabalho de falar sobre a PEP e a PREP, né? Que muitas das vezes a pessoa não sabia. Até foi interessante, uma menina de 15 anos chegou aqui e falou, ó, eu fui, estou em tal escola e foi falado isso, isso e isso, eu vim aqui saber mais, né? Então, é um trabalho de todo o município que nós estamos tentando fazer. Uma orientação e através do curso, claro, se não fosse o curso, eu também não teria tantos subsídios e tanto conhecimento para levar. Bacana, acho que o curso, ela acaba também potencializando algumas coisas que aqui estão nossas, né? Essa capacidade que você tem de articulação com todos os setores que você trouxe, né? O curso, ele vem potencializar, ele vem nos qualificar, porque eu acho que a palavra que ficou na resposta de todo mundo, né? Eu acho que, finalizando, você trouxe a questão da troca da gestão, que isso é muito comum, né? A Lé ficou anos, né? Aí, em Votoporanga, trabalhou, a cidade tem muita marca dela, né? Tanto é que esse processo de redução da dor... Nós somos muito grátis, é isso aí, não é? Tem uma marca muito dela. E esse é um desafio também que vários municípios enfrentaram desde o início do curso até hoje, que a gente tá encerrando, né? Nós tivemos muita troca de gestão. Eu acho que a Daniela de Taubaté trouxe uma coisa aqui, que é isso, eu acho que desafios vão acontecer durante a vida, né? Porque se não existisse desafio, a vida não seria colorida, né, minha gente? Desafio é uma coisa que tá no nosso DNA. Você quando vai trabalhar com HIV e AIDS, o povo vai te falar, olha, você vai ter muita emoção nessa vida, não é isso? E sem essas emoções, a vida não fica colorida. Então, mas isso não pode nos, né, fechar. Por exemplo, agora, eu acabei de chegar de um local de usuários de droga, e a gente faz um trabalho junto com o TAPS, que tinha mais conhecimento, e nós temos três usuários de drogas, né, que são HIV positivo, que vivem com HIV. E nós fomos lá coletar o sangue agora de CD4 e carga viral, a gente foi lá levar preservativo, e a gente começou a levar o antirretroviral pra elas lá, né, porque através de tudo, dessas parcerias, vamos fazer parcerias, né, que a gente pôde estar entrando em locais que a gente não entrava, né, e aí a gente até, ah, eles queriam já saber como colocar o preservativo, ah, nunca tinha visto alguns adolescentes que estavam lá na droga, né, e a gente chega bem e fala, ó, nós não estamos aqui pra julgar, nós estamos aqui só pra apoiar vocês e contribuir na saúde, né, então, o que ficou muito esse curso pra mim, e que a gente fez muitos vínculos e o que é o juntos é mais forte, né, é isso que hoje nós aqui, Devotorã, estamos trabalhando, né, junto com a vigilância, com a assistência básica, né, os PSF, pra que a gente possa estar trabalhando juntos. Bacana, bacana. Nancy, você tem mais uma pessoa pra falar também, um colega? Não, não, é um gato, ela não está boa pra falar, eu posso ler o que ela escreveu, mas ela está com uma faringite muito grande, ela está, ela está aqui, deixa eu ver se ela está aqui, tinha visto, não sei se ela caiu, peraí. se ela quiser complementar, fazer alguma questão, ela já coloca no chat. Isso, vou falar pra ela aqui, ela, não, não estou vendo ela, não, eu vou colocar pra ela no privado, peraí, aí ela coloca no chat. Anacice, você vai ler o que ela passou pra você? Ah, ela está aqui sim, acho que ela está escrevendo, deixa eu ver. O curso proporcionou, trouxe uma bagagem densa e consistente às coordenações municipais, contribuindo de forma clara e efetiva na atuação rotineira dos coordenadores, ficando claro a necessidade das articulações e compartilhamento de informações a fim de favorecer ações de forma integrada. Usando, né, utilizando todos os conceitos aprendidos, planejamento, suas ferramentas, é isso, Ju? Ok, se vocês gostariam de fazer um comentário, eu acho, Vilma, Sanda e os monitores. Gente, desculpa, esse último município que você falou é qual, Nancy? É Lins. Lins. Lins? Lins. Juliana Lins. Então, acho que, como o Jean já falou no início, para esse momento, assim, é bem importante até para a gente retomar algumas questões, alguns conceitos, ver como é que os conteúdos do curso acabaram contribuindo para a prática e até a gente lembrar um pouco, né, nesse início do ano, sempre é interessante a gente pensar nos processos de planejamento, olhar para o que a gente planejou, né, olhar o que está previsto na paz, do município, para ver como é que a gente pode no programa contribuir, né, porque às vezes a gente faz um planejamento e a urgência vira o nosso dia a dia, né, isso não é interessante, isso pode desarticular muito, então, ter essa possibilidade de olhar para a paz, ver o que está previsto, reunir a equipe, falar um pouco disso para a equipe, né, olhar para para os desafios do ano, acho que esse começo de ano, ele favorece muito, né, para essas questões, porque todo mundo está num espírito de recomeço, né, sempre início do ano dessa possibilidade, janeiro está, todo mundo de férias, fevereiro as pessoas vão voltando aos poucos e acho que é um momento bem privilegiado para essa retomada, né, os municípios já estão no segundo ano de governo, né, já tem um pouco a cara do que vai ser, o que dá para acontecer, e aí a possibilidade de investir nisso, né, trazer toda a equipe, acho muito legal, né, o que a Patrícia falou, né, estamos juntos, juntos somos mais fortes, tem que ser mesmo o nosso mote, é isso que nos move, né, e essa é a nossa potência, a nossa possibilidade, tá, juntos. Bacana, eu acho que é isso mesmo, eu acho que essa, a potência do programa, é essa união, essa articulação que existe entre nós, né, eu acho que vamos passar agora para a segunda, a gente indicou três perguntas, né, embora que eu acho que tanto a Patrícia quanto a Daniele, né, elas acabaram trazendo, respondendo as questões que foram colocadas, mas vamos a todo momento que tem coisa nova. Então, a segunda questão que foi colocada, né, se após o curso, né, você observou mudanças em relação à sua atuação, né, atuação para o desenvolvimento institucional, tanto da gestão, como na assistência, como o caso de uma grande parte que está aqui, ou a ordenação e vigilância, né, do programa em relação com a articulação para a rede de saúde implantada, né, o que esses conteúdos lhe auxiliou para melhorar, para aprimorar a articulação que você já tem com a rede de saúde aí implantada, a sua rede intersetorial, né, não somente a rede de saúde, o desenvolvimento humano, a necessidade de qualificação dos profissionais da gestão e também da própria rede, né, e essa relação com a sociedade civil que foi um tema que a gente colocou muito aqui, né, isso é independente quando a gente fala de relação com a sociedade, não é somente ONG AIDS, né, porque a maioria dos municípios não tem, mas em relação da gestão com o Conselho Municipal de Saúde, né, com usuários e com outras instituições. Marina, você tem, você tem, do seu grupo, quem puder falar a respeito. Eu tinha conversado com a Cíntia de registro, não sei, ela tá aí? Vou que ia participar. Cíntia? Onde é que é o chat? Tem Cíntia aqui. É, eu falei com duas Cíntias, essa primeira discussão, essa segunda parte, seria, conversar com a de registro e a terceira parte com a de Paraguaçu. Cíntia de registro tá por aqui, vamos ver. Oi, ela deu um bom dia aqui também, pra nós. Você consegue falar? Ela tá sem áudio, né? Você tem o que ela descreveu, Marina? Pra ela comentar depois no chat? tá bem resumido aqui. Se ela puder escrever um pouquinho e passar, mas ela concordou, né, com a relação da mudança que houve, que permitiu uma melhor compreensão da, de toda a política e novas ideias também, né? E aí o restante ela respondeu que sim. Aí seria agora pra ela poder falar um pouquinho se ela puder resumir. Enquanto ela vai resumindo aqui no chat, Nancy, você tem alguma das? A Camila de São José do Rio Preto, que ela está... Camila, olha a Camila, Camila, esse município do ano passado foi qualificado, teve certificação, fez um bumbum aí, Camila. Bom dia, conseguem me ouvir? Sim, sim. Sim, até tivemos a oportunidade de recebê-lo aqui, né, Jean, no município no ano passado nesse processo de certificação da transmissão vertical, foi uma experiência maravilhosa. E aí foi exatamente o que eu trouxe, né, de contribuição, a questão era a articulação com a rede de saúde implantado. Então, aqui no município, o programa, ele já é muito intenso, muito sustentado, já há muitos anos, né, eu entrei para o programa como gerência do serviço, então eu tive oportunidade de trabalhar por três anos na gerência do serviço, complexo de doenças crônicas transmissíveis, onde fica o SAI, o CTA, e com uma parceria muito boa da gestão do programa. e aí, como a nossa colega Karen tinha dito, né, aprendemos gestão na prática. Foi essa oportunidade que eu tive durante esses três anos de estar junto à coordenação do programa, aprendendo gestão na prática, aprendendo tudo aquilo que a gente conseguiu agora com o curso ter acesso para aprimoramento, para fortalecimento dos nossos conhecimentos, né, eu tive essa oportunidade durante esses anos enquanto a gerência do serviço e agora assumindo a coordenação em parceria ainda com a Secretaria da Saúde, nós temos uma atuação muito conjunta aqui no município, então não existiu grandes dificuldades. Eu entendo que foi realmente uma oportunidade de aprimoramento, de sanar dúvidas, de tirar aquelas questõezinhas que na hora que a gente senta para pactuar junto à gestão fica na dúvida se, ah, será que isso pode, será que isso contempla, será que é a melhor maneira de escrever e desenvolver, então eu entendo que o curso trouxe para mim como vivência mesmo a oportunidade dessas, desse fortalecimento mesmo. Coloquei uma observação que seria muito mais proveitoso se tivéssemos a oportunidade de fazermos mesmo presencial, eu acho que foi durante todo esse curso, foi uma realidade de todos, ah, vou fechar um pouquinho a câmera porque eu tenho que resolver uma questão, vou sair um pouquinho porque eu tenho que resolver uma questão e no presencial isso nos permitiria uma maior imersão, mas não ficou, não deixou a desejar todo esse processo do curso. coloquei aqui a resposta da articulação com a rede de saúde implantada, citei algumas questões que nós conseguimos implantar durante esse ano de 2022 e fortalecer porque já existia, mas por conta da pandemia havia sido interrompido, a gente conseguiu retomar as educações permanentes e reuniões com a equipe interna do serviço, principalmente discutindo indicadores para fortalecer a equipe no apoio matricial, à atenção básica e a toda a rede, na verdade, de atenção à saúde. Então, foi o que nos oportunizou essa rediscussão em rede através dos colegiados gestores municipais junto à atenção primária, ao departamento de atenção especializada, ao departamento de urgência e emergência para melhoria da qualidade do processo de trabalho dessa linha de cuidado de STIs. A discussão dos indicadores foi possível também através das reuniões que a gente já possui aqui no município, que são as reuniões trimestrais relacionadas às doenças crônicas transmissíveis. Nesse momento, a gente consegue discutir casos, sanar dúvidas, criar protocolo, discutir fluxo, e eu acho que isso fortalece muito a articulação com a rede. E esse ano, a gente teve oportunidade também de participar de um projeto chamado Projeto Motivação Profissional da Luta contra a AIDS, que nós fizemos em parceria com uma indústria farmacêutica, que ofereceu uma premiação a cada dois meses nós lançávamos uma meta relacionada ao programa de testagem. Vou dar como exemplo. Um bimestre, a gente colocou metas testar populações chaves, o outro bimestre, meta testar populações negras, meta testar populações jovens, e assim a gente foi lançando desafios para a rede e aí a unidade que se destacou recebeu uma premiação como incentivo, mesmo motivação profissional, e isso nos trouxe resultados muito interessantes, a gente conseguiu fazer um movimento na retomada de 100% da assistência que o município vivenciou, como todos os outros municípios. e também registrei aqui através do comitê de transmissão vertical, como o Jean citou, nós participamos da certificação no ano passado e aí esse comitê também trouxe algumas ações que foi norteando a rede e foi trazendo oportunidade de articulação. A segunda questão é em relação à articulação com a rede intersetorial. Então, coloquei que também já existia a participação das reuniões intersetoriais, o programa de STA sempre esteve presente nas reuniões intersetoriais, mas também havia sido interrompido durante os anos de 2020 e 2021 e agora no ano de 2022 a gente conseguiu retomar e trazer essas pautas de discussão de indicadores por território, que possibilitou realmente uma articulação mais sustentada de observar aquele território e traçar em conjunto ações de atuação para a melhoria daquele contingente ali, daquele território, daquela região, daquelas unidades que ali participam. Então, já existia, já é um programa estabelecido no município e a gente conseguiu retomar e intensificar essas ações. A terceira questão é a respeito do desenvolvimento humano, levantamento de necessidades de qualificação dos profissionais sobre sua coordenação. Então, aqui eu cito a retomada de educação permanente, reuniões de equipe, esse apoio matricial da rede, esse projeto que eu citei para vocês de motivação profissional e nós também estamos em parceria com o Ministério da Saúde, DCCI, participando de um projeto chamado Index Testing, que diz respeito a buscar os contatos de buscar o caso índice dos resultados positivos. Então, o nosso serviço, o Ambulatório de Duenças Crônicas, onde fica o nosso SAI, participa desse projeto e vem trazendo também, teve essa oportunidade de trazer qualificação profissional para os nossos colaboradores, de toda a equipe e consideramos que isso também foi uma oportunidade de estarmos sempre em atualização profissional. A quarta questão foi a ampliação do diálogo entre gestão e representantes da sociedade civil, como conselhos e outros usuários. Nós temos no município uma comissão de STIs dentro do Conselho Municipal de Saúde e por conta desses projetos que eu trouxe, tanto da transmissão vertical, quanto do Index Testing, quanto desse projeto Motivação Profissional, a gente conseguiu articular bastante ações voltadas principalmente à promoção e prevenção junto a esse conselho que está bastante atuante nesse mandato e consideramos que o curso trouxe essa oportunidade da gente trazer novos indicadores, discutir PAN, discutir PAS junto aos usuários e trazer a participação popular nessas discussões. Basicamente isso, Jean. Obrigado, Camila. Acho que é isso mesmo. Você trouxe uma questão que acho que é bem... Claro que o município de Rio Preto é um município estruturado, município de capital potência, tem um grupo, você atua com um grupo de profissionais, tanto interno quanto externo da Secretaria de apoio, não é isso? Mas você trouxe uma coisa que é bem interessante. Claro, se a gente tivesse feito esse curso presencial como já foi feito nas leisções anteriores, a gente tem oportunidade porque a gente fica fechado, imerso. Porém, era imprescindível realizar, utilizando essa nova ferramenta, essa ferramenta remota, essa ferramenta aqui, que eu acho que veio também para ficar para sempre, que ela vai auxiliar a gente, principalmente porque a gente está aqui no nível central. E você trouxe uma coisa que eu acho que é bem bacana, que é um desafio também na qualificação da gestão, que é a utilização de indicadores, indicadores, indicadores são informações que nem podem ficar aquilo que você está planejando. E a gente sabe que a questão de indicadores é um pouco difícil. Esses cursos que eu acompanho já há um tempo, quando a gente chega, passa a meta, ação, obedece uma coisa, chega em indicadores, sempre tem porquê. O que é um indicador, quais são os melhores indicadores, como se calcula o indicador, qual é a importância do indicador. Isso é muito bom, porque isso para e fica. E você tem elementos assim, concretos, para você apresentar, negociar com a sua equipe, com a sua gestão, o que pode avançar ou não. O que avançou ou não daquele que foi programado. Antes de eu passar para a Vilma, vamos deixar a Cíntia passar para a Cíntia, porque ela já voltou com o microfone, aí eu passo para você. Era uma pergunta para a Camila. Ah, tá. Então, já pegando para a Camila. Cíntia, daqui a pouco eu te passo. Vamos lá, Vilma. Camila, eu queria saber se vocês escreveram aí esse trabalho. Achei tão interessante essa questão das metas. E queria, se vocês não escreveram para o Congresso do Cozenes ou para outros espaços, queria te convidar a escrever e dividir com a gente. Muito, muito, muito interessante. Acho que seria uma coisa de você... Hoje a gente não tem essa possibilidade, mas a gente pode me dar um dia de você falar mais sobre isso. Ai, Vilma, aí você me pegou, porque a minha chefe, que está aqui do meu lado, ela é minha orientadora nesse projeto. E ela me incentivou muito a escrevê-lo no Cozenes. E a gente perdeu esse prazo, não consegui colocá-lo no Cozenes. Mas a gente está desenvolvendo, sim, esse projeto numa pós que a gente está fazendo aqui no município, uma pós-graduação. E ele vai ser escrito, com certeza, e publicado. Porque a gente tem o maior orgulho desse projeto. A Maria Amélia, que é a minha coordenadora, ela é minha coordenadora, ela é minha chefe, ela é minha incentivadora e ela é doutora. E ela vem falando para mim, escreve esse projeto que nós vamos publicá-lo. Nós vamos publicá-lo com toda certeza. Delícia, me avisem. Camila, e fala para a sua chefe, que está do seu lado, que no final do ano vai ter o Congresso da Sociedade Brasileira de DST e Congresso Brasileiro de AIDS. E latino-americano de IST e HIV e AIDS. Então, é uma oportunidade também de você apresentar essa proposta, mulher. Não é assim? E todo mundo, gente, eu acho que vai ter esse Congresso no final do ano. É interessante, que acho que tem várias experiências bacanas que estão acontecendo aqui. que é interessante a gente escrever. Porque é bacana isso que nos valoriza. Conta para o nosso látice, aquele curricular que dá uma latida melhor. Entendeu? A gente faz um bom agrado para a chefia. Isso é bom. A gente tem que nos valorizar também. E é interessante. E é bacana. Eu acho que isso é muito legal. Então, tem esse grande Congresso. Deve ter outros. Mas esse daqui é o que me mandaram ontem para mim, que é interessante que vai falar no final do ano. Então, Camila, eu acho que essa experiência é uma experiência bacana. Eu acho que assim como outros municípios que estão aqui, esse desafio da questão de você fazer um acolhimento com aquela pessoa que faz uso de substância, que você vai até o local como a Patrícia trouxe aqui. Isso é interessante. Trabalho com as trans que o Carlos lá está fazendo interessante. Acho que todos nós temos trabalho bacana para poder escrever livre e apresentar. Ok? Cíntia, você pode falar agora, Cíntia? Oi. Bom dia. Vocês estão me escutando? Plenamente. Então, tá bom. Desculpa, eu estava sem áudio, mas agora eu consigo. Eu vou falar da minha dificuldade, tá? A minha maior dificuldade aqui no meu município, que é um município pequeno, que tem cerca de 56 mil habitantes, é o paciente soropositivo. são poucos o que eu tenho contato, né? Porque a gente não tem ensaio aqui no município e os nossos pacientes, eles são atendidos com infectologista num município vizinho, onde foi centralizado o atendimento, num hospital regional, né? Então, acaba que o maior vínculo dele mesmo é com o médico e a enfermeira desse local. e como toda cidade pequena tem muito aquele lance ah, e não querem se expor, né? Eles não querem às vezes que a própria equipe da atenção básica fique sabendo que ele é soropositivo. Então, ele só quer mesmo ir na consulta, pegar os medicamentos, fazer os exames e só isso. Então, esse vai ser o meu maior desafio esse ano, tentar melhorar esse vínculo, né? essa aproximação com um paciente que pelo menos, né? Uma pessoa da equipe da atenção básica ou eu mesmo aqui da vigilância possa ter essa comunicação mais efetiva com ele esse vínculo, né? De estar podendo acompanhar, né? Como que está o tratamento dele com os medicamentos ele está tomando certinho pra gente pelo menos saber como que está a vida desse paciente. Então, essa vai ser minha maior dificuldade. porém, o curso ele me deu uma visão mais ampla, assim, né? De como trabalhar isso. Então, já tenho algumas ideias aqui na minha cabeça, né? A gente está passando por um processo agora de mudança de diretor da vigilância. Então, eu já tenho algumas ideias que eu quero pôr em prática. Mas o curso, assim, e até porque eu... o ano passado foi que efetivamente eu fiquei mesmo, né? Com o PAN que eu acompanhei desde o começo do ano. Então, me clareou bastante, assim, de como planejar minhas ações, né? Quais estratégias usar de acordo com a nossa realidade. É o que planejar, como planejar, como gastar. Então, isso foi muito, muito mesmo efetivo pra mim nesse ano. Vai ser muito efetivo também pra mim nesse ano. bacana, assim, bacana. É isso, né? Eu acho que apesar da assistência estar sendo realizada em outro município, você tem... Registro é o maior município, apesar de ser pequeno, é o maior município da região, né? Então, ele acaba sendo um polo de... de várias pessoas da região e você tem um desafio. A questão da prevenção... É muito grande, porque apesar de ser em torno de 56 mil, 57 mil, é aquele município que todo mundo conhece todo mundo, sabe? Então, assim, a gente tem necessidade, né? Eu, como enfermeira também, já trabalhei bastante tempo na assistência, já trabalhei em laboratório de análises clínicas. Eu preciso que esse paciente ele tenha pelo menos um contato, né? Em que ele possa estar ligando, tirando alguma dúvida, até porque o acompanhamento das consultas, né? Não são todos os meses, né? Varia, né? De acordo com com o tratamento dele. Então, às vezes, é uma consulta de quatro em quatro meses, seis em seis meses, né? O medicamento ele vai pegar de três em três meses. Então, eu preciso que nesse intervalo ele tenha com quem ele possa conversar, com quem ele possa ligar, com quem tirar uma dúvida, né? Então, eu sinto essa necessidade de fazer isso por esse paciente, entendeu? Ok. Não, isso é um desafio. Isso é um desafio que você, principalmente que você está em uma cidade, você está ele não, ele não, por conta da questão do xing interconceito que envolve ainda a questão da AIDS, principalmente em regiões que você tem em cidade pequena. E conta com o CRT também, viu, Cintia? Eu acho que aqui tem uma equipe que faz um trabalho bacana de, com projetos específicos para usuários, eu acho que conta com a gente também que pode te auxiliar e nessa troca com você. Sim, eu até gostaria de fazer alguma coisa mais social, né? Com alguma sociedade civil, mas é muito complicado aqui eu tentar, vou fazer uma roda de conversa com pacientes soropositivos, né? Vou fazer uma roda de conversa com as pessoas trans, né? Ou com qualquer um do LGBTQI. Mas isso, para mim, é um desafio gigante, enorme, né? Então, mas a gente vai tentando pelas beiradinhas, né? Vamos começar devagarinho, né? É aquilo que eu sempre falo, a gente não conseguir salvar todo mundo, mas pelo menos a gente conseguir se salvar um pouquinho, é um grande passo, né? Bacana. Bacana, Cíntia. Moisés? Obrigada. Obrigado, Cíntia. Então, gente, eu tive um probleminha, assim, eu só recebi quatro, né? Dos prévios, tá? Desses quatro, só uma pessoa poderia participar hoje, que foi a Daniele. Mas eu tenho as respostas, óbvio, né? Das pessoas. Então, quem tinha até conversado para fazer nessa questão aqui era a Andréa, lá do GVE, né? De São José dos Campos. E, claro, até legal por ter uma visão um pouco diferente, que não é de município, né? De regional. Então, acho que é interessante. Só ler rapidinho aqui, então. No caso da articulação com a rede de saúde implantada, ela coloca aqui que sim, que foi que o curso trouxe, né? Foi positivo, né? Nesse sentido. E porque ampliou a visão. Então, achei interessante, né? Que deu uma ampliada na visão, embora, e é o que ela, na realidade, precisa, né? Ter uma visão um pouco mais ampla, no caso, até porque era regional. Articulação com a rede intersetorial. Também me chamou a atenção? Ela disse que sim, que contribuiu, mas sem possibilidade de interface no momento com suas, né? Quadrados regional. Tentaram inúmeros contatos, mas ainda isso não andou. Com a educação, tá fluindo, mas nesse ano os diretores de ensino ainda estão aguardando diretriz da nova secretaria. É, a questão, né? A secretaria estadual ainda eles estão aguardando, mas me chamou a atenção que tá se intensificando essa busca, né? Pelos suas, que é uma coisa que essa rede, né? Ela realmente tem que andar muito junto com a gente, com a saúde, né? Uma parte do que a saúde incorporava, na realidade, que não era saúde, era assistência social, mas isso realmente está com suas hoje, né? Então, a gente tem que ter essa articulação. Então, foi legal que houve esse destaque, achei interessante. acho que o curso também tem uma certa chamada de atenção pra esse parceiro muito importante que a gente tem, né? Desenvolvimento humano e levantamento da necessidade de qualificação dos profissionais, ela diz que em nível regional, sim, tá? Houve mudança nessa relação, nessa atuação, sim. E ampliação do diálogo, né? Entre a gestão de representantes da sociedade civil com conselhos, usuários, eles têm alinhado melhor, que também me chamou a atenção, principalmente com ONGs trans, né? Então, eu acho assim, claro, seria interessante se ela estivesse aqui, né? Com a gente, eu vou poder até dar mais detalhes disso, mas até por isso que eu pedi que ela fizesse essa apresentação, mas ela não ia poder estar por compromisso lá da regional, mas bastante interessante esses destaques. Então, esses destaques deixam claro que algumas coisas novas vêm surgindo nessa área a partir das discussões que foram promovidas. Então, eu acho que é um grande sinal de um bom caminho, né? Está sendo trilhado. Bacana. Eu acho que é isso, né? A André, ela tem uma atuação forte na região, forte aqui no programa, né? Junto com o GVS. Eu acho que essas duas últimas questões que ela traz, que é o SUS, porque durante também todo esse trajeto do curso, nós tivemos tentando explotar aqui no Estado, aquela articulação que nasce lá em Brasília no ano retrasado, né, Sandra? Teve aquela acordo de cooperação entre os dois ministérios, desceu para São Paulo, né? A Secretaria de Saúde, o Secretário de Saúde e o Secretário de Desenvolvimento Social assinaram um documento de intenção em dezembro, primeiro de dezembro de 2021, ok? Só que a gente não conseguia, foi montado um grupo, dentro do âmbito da Secretaria envolvendo ST AIDS, hepatites, rancenis e tuberculose, né? Esse acordo de cooperação, né? Para que você tenha uma troca entre SUS e SUS, olhando para esses quatro agravos, ele acabou não, durante o ano passado, não conseguindo evoluir. A gente montou um grupo, fez um tema de compromisso, mas não conseguiu evoluir. E com a chegada das eleições, isso parou, né? Possivelmente, o ano que vem, esse ano, né? A gente retorna, porque isso ainda ficou no radar, acho que em Brasília também, isso ficou no radar em Brasília, né, Sandra? Sandra, para isso dar continuidade, eu vi alguma coisa esses tempos de um decreto. Então, isso é uma, a sociedade civil nos cobra demais, essa articulação, acho que os municípios fazem essa articulação, mas a gente precisa melhorar, essa é a minha percepção aqui no estado, a gente conhecer nós, níveis regionais da saúde, com os níveis regionais do desenvolvimento social e articular a partir desse olhar de estado e articulação dos municípios. Isso é algo que apareceu a André, eu me lembro que ela colocou isso, ela priorizou isso na região. E também, a questão das ONGs trans, né? O ano passado, também, teve uma ONG, acho que de São José dos Campos, também, que a menina, que é coordenadora, ela ganhou uma visibilidade nacional. Ela até fez uma apresentação no final do ano aqui. Então, o movimento, né, da região, principalmente Jacareí, com São José, São José, já tem um histórico, também, de algumas instituições que trabalham. Isso é muito legal, porque isso mostra a potência do nosso regional, Mostra a potência dos nossos regionais enquanto apoiadores e quanto também aquele ator importante, aquela atriz importante para a política. Se gostaria de fazer algum comentário, Sandra? Muito bem, quero sim. Esse acordo, gente, de cooperação, ele foi assinado, acho que, em 2020, mais de 2020, mas tudo a gente tem colocado um pouco a culpa na pandemia, né? Em 2000, começo do ano passado, a gente teve outro fico de pandemia, isso acaba atrasando um pouco as ações aqui, aqui no país inteiro, né? E depois foi isso que você falou, entrou período de eleição, que algumas ações a gente sabe que param, a gente tem muita coisa que a gente não pode fazer. Esse projeto, esse termo de cooperação está sendo tocado pelo pessoal da prevenção aqui, até quem tocava, assim, o técnico mais responsável hoje não está mais no departamento, a pessoa subiu, está trabalhando na SBS e direto com a ETEL, então eu não sei quem que vai ficar esse ano, né? O técnico responsável por esse projeto, mas eu acho que tem continuidade, sim. É um projeto que está em vigor ainda, né? Ele está assinado, não sei qual é a vigência, mas sei que ele está assinado, eu acho que a gente esse ano retoma. Aliás, esse vai ser o ano da retomada, né? A gente de várias coisas, esse projeto está aí um deles. Bacana, Sandra, bacana, acho que é isso, esse desafio que está posto, isso já é antigo, não é agora, mas a partir desse ano eu acredito que a gente volte com maior força. Tem duas questões aqui no chat que eu vou colocar. A Nédia, né? A Nédia de São Caetano, que estava na época conosco na coordenação de São Caetano, ela coloca que não responde a solicitação pois fui desligada do programa quase que imediatamente após o curso. Não tive a oportunidade de desenvolver todas as ações que estavam programadas, sei que muitas ações não foram mantidas. As rotatividades profissionais comprometem significativamente o seguimento dos programas, pois quebra o seu desenvolvimento. E a Neuza também coloca que não preenche a atividade porque preenche tarde. Posso enviar mesmo não estando mais em S.E. Tivemos um avanço no ano passado e continua muito importante de conceitos congênitos. Eu acho que é isso e os seus. Bacana, eu acho que é isso. É aquilo que nós colocamos no início. Vários profissionais acabaram se desligando, o caso na verdade já foi bem após o curso, mas eu acredito que esse conhecimento que foi trazido, essa troca que nós tivemos, isso vai levar, isso vai nos ajudar também aonde nós estivermos, na nossa ação onde nós estivermos. e acho importante o fato dela estar aqui conosco, não é, Nádia? Acho que a gente deu uma destacada lá no curso, no grupo, mesmo que você não esteja mais, que viesse para que a gente pudesse encerrar esse ciclo, que é legal, trazer qual foi a experiência, boa ou ruim, mas trazer a experiência para esse grupo que acompanhou todo o processo. Acho bem legal. Obrigado por você estar participando com a gente. Quem não encaminhou pode encaminhar para nós, viu, gente? Cuidado, porque tudo isso também vai servir para a gente melhorar, para a gente qualificar o nosso próximo curso. Vamos para a terceira questão, que é se o curso facilitou o entendimento sobre a importância de nós, enquanto gestores de uma área específica, também contemplar as diretrizes e metas do programa estadual na elaboração da programação anual de saúde e também na nossa programação anual de metas para HIV e AIDS. Eu acho que isso, cada vez mais, a gente tem que ter as nossas diretrizes espelhadas, contempladas na programação anual de saúde e a PAM também, que vai dinamizar aquilo que a gente coloca na programação anual de saúde. Marina? A Cíntia de Paraguaçu, ela está? Eu tinha conversado com ela para falar um pouquinho. Está sim, ela está de lilás aqui, já está fundo abaixo. Cíntia, com seu microfone da Madonna, pode falar. Obrigada. Bom dia, Cíntia. Bom dia, Cíntia. Para a Guaçu, Paulista. A Marina me pediu, então, para falar um pouquinho sobre a questão número 5, que fala da importância do curso, se facilitou para que a gente pudesse contemplar as nossas diretrizes e metas na elaboração da Paz e da PAM, assim como outros colegas já colocaram, nós somos um município pequeno também, com menos de 50 mil habitantes, mas temos um site CTA e somos um município prioritário aqui da nossa região, estamos entre os três aqui da nossa região. E, sim, eu acho que o curso nos empoderou, nos trouxe mais clareza da nossa capacidade, enquanto facilidadora, eu acho que só nos trouxe a comprovação de que todo planejamento é o que vai nos trazer a garantia e o respaldo para a realização das nossas ações. Então, quando a gente participa da elaboração da Paz, da elaboração do Plano Municipal de Saúde e também da PAM, a gente consegue realizar com mais clareza o nosso trabalho, com mais garantia e embasamento técnico e também conseguimos fazer o gasto dos nossos recursos, no caso de um município prioritário, com mais garantia e segurança e acho que também a gente consegue avaliar e monitorar as ações propostas e realizadas e como foram realizadas essa aproximação com as ações da gestão é o que facilita e o que engrandece o nosso trabalho no município. Acho que era isso que eu poderia colaborar. Obrigado, Cíntia. É isso. Marina, tem mais alguma pessoa do seu grupo? Eu só recebi três também, então as três eu incluí aqui na participação, que era a Karen e as duas Cintias. E eu não sei se tem mais alguém que respondeu e acabou não enviando se quiser comentar alguma coisa? Eu vou fazer isso no grupo como a gente está. É a nossa última questão. Mais alguém do grupo da Marina gostaria de se colocar assim como a Cíntia? Parabéns, Cíntia, pela exposição. Obrigada. A ideia é essa mesmo. A gente pode ficar cada vez mais a potência do programa. Mais alguém do grupo da Marina? Marina, então vamos para o grupo da Nancy. É a Gabriele de Andradina. Ela está aqui. Gabriele de Andradina. Pronto. Bom dia a todos. Bom dia. meu nome é Gabriele. Eu sou enfermeira do SAI CTA Andradina. Então, assim, penso que ao estabelecer as diretrizes e metas de uma forma ordenada, toda a rede pode desenvolver estratégias combinadas para alcançar os mesmos objetivos. Através de planejamento de ações, podendo ela ser no próprio município ou no estado todo, como um curso de atualização para toda a rede estadual ou de forma regional. Assim, a gente concentra esforços para resolução de problemas. Então, quando a gente pensa na eliminação das cifras, o estado pode fazer cursos de plataforma que pode treinar profissionais para estar fazendo essa atuação. Quando a gente pensa na transmissão vertical, o AME pode estar tendo de forma, o município podendo encaminhar para fazer esse acompanhamento. Mais regional, a gente pode desenvolver cursos de acordo com as dificuldades, de uma forma mais pequena, nas micro-regiões. Então, eu penso quando a gente, todo mundo está trabalhando para a mesma, para a mesma eliminação daquele mesmo problema, a gente, de forma coletiva... Obrigado. mais alguém do grupo da Nancy gostaria de colocar como a gente está com o tempo. Nancy, tem mais alguém do seu grupo aqui? Tem, tem o Carlos. Tem o Carlos. 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 Pauline. O curso, eu estava de pé, estou voltando hoje, então, eu não preparei muita coisa, mas o curso me abriu horizontes, assim, eu vi que eu posso ter coisas impensáveis, não só na saúde, né? Eu posso me articular com saúde básica, com CAPES, com saúde mental, mas aí pensei também no que a prefeitura tem, com toda a secretaria, a secretaria do esporte, a secretaria da educação, foi retomado o plano de ação das escolas, também comecei muito com a rede privada, aqui a gente tem uma equipe campeã de biciclose, descobri que eu posso mandar para outro paciente, milhão, 18 anos, e lá, de graça. a gente realmente está começando a conversar com todo mundo, acho que esse horizonte de use toda a rede, use toda a máquina, é o que mais fortaleceu. E na questão também dos vereadores, os coletivos que existem na cidade, os agentes de saúde naturais, a gente ainda não tem agente de saúde aqui, mas a gente tem muito usuário, como é, alguma pessoa passando de rua, ou um rapaz negro de periferia, que são mais chegados aqui, que traem essas pessoas para a gente. E a gente tem também articulando muito com o Conselho Tutelar por causa do apoio à vítima de violência sexual, principalmente com relação às crianças. Então, assim, abriu todo esse leque de conversa com toda a rede, extrapolando, inclusive, Secretaria de Saúde. Não sei se vocês querem que eu fale mais de outra coisa. Bacana, acho que o que você trouxe vai muito na linha que o nosso colega de Andrade colocou, que você integrar e articular toda a rede para enfrentar a mesa de um agravo. Isso que eu acho que é o grande barato. Mais alguém do grupo da Nancy que gostaria de fazer alguma colocação? Olá, bom dia. Silvia? Olá, bom dia. Silvia aqui de Santa Fé do Sul. Foram muitas, né, contribuições, o curso. Mas eu vou destacar aqui que o que, assim, aconteceu de grande valia foi o estímulo da questão das ações intersetoriais. Quando nós assentamos, né, vigilância, Secretaria de Saúde, para poder elaborar o plano municipal de saúde, nós destacamos, assim, a importância, né, até eu levei, que isso eu adquiri no curso, a importância da gente planejar junto com toda a equipe algumas ações, principalmente voltadas para ISTAs, né, então o que que nós realizamos? Outubro e novembro foram cinco encontros com as enfermeiras das unidades de atenção primária à saúde, das estratégias de saúde da família. E foi bastante legal que a gente construiu uma agenda, né, de saúde de 2023. Então, junto estava a responsável pela vigilância epidemiológica, a enfermeira, e ela foi colocando, né, alguns indicadores que a gente precisa melhorar aqui dentro do município, então a gente já pontuou, ficou bem legal, uma agenda muito grande, assim, uma folha enorme, e a gente identificou cada área com tudo planejado, então a gente tem data que o meu infecto vai dar treinamento de sífilis, a gente vai fazer capacitação de PEP, PREP, envolvendo UPA, a Santa Casa, alguns treinamentos com a maternidade, tem treinamento de hepatites virais, então a gente tem tudo agendado durante o ano todo, né, então, assim, os enfermeiros, eles acharam bastante interessante essa nossa nova forma de organização de ações, de programas, campanha, enfim, treinamento, tudo, porque, assim, elas reclamavam que muitas vezes a gente já tinha a coisa pronta, né, então não tinha momento de ouvi-las, e o curso estimulou tudo isso, então foi muito legal que aqui não está só as ações aqui do programa IST AIDS, mas a gente pontuou junto em todos os encontros, ações do NASF, ações da equipe de serviço social, da vigilância sanitária, epidemiológica, então a gente construiu uma agenda de 2023, e como a gente tem uma grande parceria com o Unifunec, em algumas ações, principalmente de prevenção, até por falta de profissionais, que a gente vai ter um concurso agora, no final do mês, que isso a gente acha que vai melhorar, com certeza vai melhorar bastante, então a gente depende muito dos cursos da área da saúde do Unifunec, e a gente apresentou essa agenda de saúde para os coordenadores dos cursos da área da saúde, que eles irão nos ajudar em algumas ações, então, por exemplo, agora a gente tem o carnaval, e como a gente já tinha programado as ações de prevenção, entrega de insumos de prevenção no carnaval, a gente tem alguns alunos, alguns professores que estarão envolvidos com a gente nessas ações, nós intensificamos agora já as ações de distribuição e com o apoio das ligas, dos cursos, então, assim, esse, o curso mesmo, como eu disse no início, estimulou essa questão, as questões de planejamento com essas ações intersetoriais, é isso, bacana, bacana, é isso mesmo, é você planejar em conjunto, porque a resposta é uma resposta em conjunto, porque, isso não é só responsabilidade nossa, nós somos a referência, mas a resposta é a resposta em conjunto, mais alguém do grupo da Dancy, gostaria de trazer suas contribuições, Moisés, do seu grupo, alguém me escreveu, então, acho que é bem isso que as pessoas já colocaram, mas tem um destaque que foi feito por Cubatão, pela Seleide, que também não pôde estar aqui, mas me avisaram, elas me avisaram todas que não estariam hoje, mas, colocando bem especificamente sobre a elaboração da Paz e a PAN e o entendimento sobre a importância de olhar para as diretrizes e metas do programa estadual, ela coloca aqui que sim, que o curso facilitou nisso, inclusive, para o melhor uso de recursos a serem aplicados no cumprimento das metas, achei isso interessante, porque a gente tem os dois lados para enxergar no plano, algumas coisas vão ser prioridades do Estado, estão lá no plano de metas do Estado e muitas vezes com destinação de algumas ações que já vão acontecer, que você não vai dobrar isso, você vai potencializar, mas não dobrar esse mesmo tipo de ação, isso também é interessante, você não jogar recursos em cima de algo que já está tendo um certo recurso. Então, isso é bem interessante, realmente, é um dos olhares que a gente precisa também fazer, não só direcionar para a mesma linha o nosso plano, mas direcionar de uma forma também olhando o que é que a gente pode potencializar do que já está sendo feito por esse grande parceiro que é o Estado, das ações, isso fica bem claro que é aquilo que a gente, a primeira coisa que a gente começa, o Cuxas e a Vilma traz dizendo isso, todos vocês são o programa de Estado, todos nós somos o programa de Estado, o programa de Estado se dá nas nossas localidades, então, acho que essa é uma grande importância de a gente olhar mesmo para o plano estadual, esse outro lado de olhar, como todo mundo já falou, acho que só como um complemento por outro lado, teve uma coisa que me chamou atenção num mundo dos municípios, dizendo que não teve a possibilidade de participar da paz e que mesmo que tivesse, teria dificuldade em entender, isso me chamou atenção porque são instrumentos, a gente falou durante o curso, a gente tem que procurar conhecer esses instrumentos, e aí quando falou da paz teria dificuldade de entender, principalmente no que diz respeito à parte financeira, não é a parte principal da paz, a parte financeira, na realidade o que a gente vai participar é da composição da parte técnica, da programação anual de saúde do município, só que tem todo o envolvimento da parte do PPA, que é a parte financeira, que é o PPA, que está mais voltado à parte de execução financeira, e você faz um recorte dele, então, na verdade, entender um pouquinho do orçamento público, como a gente destacou durante o curso, é necessário que a gente entenda um pouco do que é elemento de despesa, do que é natureza de despesa, para ver onde é que o recurso está, que a pessoa destacou exatamente que teria dificuldade em verificar onde está a verba específica de STIs, quem pode te dar essa resposta de uma forma mais imediata, é o financeiro da Secretaria de Saúde, ele vai te dizer, está aqui, está ali, mas está dentro do bloco, tem lá uma forma de ver e tem uma forma de verificar isso, inclusive no site do próprio Fundo Nacional de Saúde, você vê essa verba que chega no município, então, mas realmente é uma dificuldade para a gente, foi uma coisa que a gente bateu até no curso, falou, e a gente tem que tentar se desenvolver nessa área mesmo, porque o mais importante não é o recurso, acho que é isso, a gente tentou tirar o tempo todo, não é isso, a gente não faz parte de um programa porque recebe um incentivo e é o incentivo que é o importante, não é o importante são as ações, na verdade, então, não é o foco dentro do recurso, mas como a gente tem um recurso a ser executado, a gente tem que entender um pouco como ele está, como é que ele chega, como ele funciona, isso precisa, e é no nível local, é difícil dizer que funciona exatamente igual em todos os municípios, claro que não vai funcionar, o Fundo Municipal de Saúde em cada lugar funciona de uma forma diferente, então é necessário entender em cada município como é que aquilo funciona, mas no geral do orçamento público dá para a gente ter uma ideia olhando essa questão de elemento de despesa, natureza de despesa, que é essa forma que se relaciona, que se coloca o recurso lá dentro e no PPA ele vem dessa maneira, realmente pode dificultar para quem não tem esse exercício, mas vai fazer parte da vida da gente, não tem como a gente escapar disso, então o ideal é fazer lá uma dobradinha com o pessoal do financeiro para poder entender como é que esse recurso chega e como é que ele pode ser, onde ele está, para você poder enxergar aquele recurso. Isso é importante, porque a todo momento a gente recebe essas dúvidas que o Moisés levantou aqui, a Mara, a gente sempre, é uma questão que o povo traz, onde está, não existe mais, não existe, está lá, eu acho que também além do financeiro, também o que eu percebo é se você, um grupo também que é bacana se aproximar, é o grupo do, onde está o jurídico, que muitas vezes também a gente tem algumas leis, a todo momento, o SUS traz novas legislações, que vem reforçar, então é interessante estar, porque muitas vezes também a dúvida vai estar lá no nosso jurídico, ele mexe, aparece aqui, também perguntas para nós, para a Mara, a Mara sempre levanta, manda um bloco de informações, um bloco de legislação, mas isso é uma coisa que a gente vai pegando com o tempo, eu acho que o curso ele trouxe, apontou, e a partir dali a gente vai aprofundando com o suporte da gente, suporte aqui do Estado, suporte dos monitores, eu acho que do grupo dos monitores, que tem uma experiência mais profundada nessa questão, é Moisés, porque já transitou nessa área bastante, então isso é bacana, e o SUS proporciona isso, que é muito mais, é para além do recurso, porque muitas vezes a gente percebe que tem uma ideia de que a gente só faz a partir, claro que ele é fundamental, ele é estratégico, tanto é que acho que a resposta do Brasil se potencializou por conta desse recurso, tem que pensar, esse recurso é fundamental. Mais alguém no grupo do Moisés gostaria de fazer alguma colocação? Estão aqui? Jean, posso falar? Pode falar, quem está falando? Sandra. Ô Sandra, tudo bem, Paulo? Então, eu quero, na verdade, eu já tinha até notado para o final, mas eu acho que é aqui mesmo que a gente vai, que eu vou conseguir falar isso, que é mesmo reforçar reforçar tudo o que o Moisés falou, né, sobre a questão, a questão que vocês estão falando agora é que é o desenvolvimento institucional. Acho que esse curso é muito legal, ele te dá uma visão muito geral, muito global do que é o trabalho de um condenador, né, em todas as áreas, de vigilância, assistência, prevenção. e eu estou há muitos anos na AIDS, participei aí de projetos de monitoramento de vocês e eu acho que se duas coisas ficarem desse curso para mim são fundamentais, que é a questão de você perceber a importância que é você fazer um planejamento, uma programação, um monitoramento, uma ação das ações e metas que você está desenvolvendo. porque isso te mostra exatamente quais são as inserções que você se traz e para onde você está caminhando. Então, eu acho que isso é fundamental. E uma outra coisa também que eu vi muito na questão que a gente fazia no Programa Integrada do Estado é a percepção de que se você trabalha em conjunto com a articulação dos seus parceiros, isso te ajuda muito. Eu vi muito, principalmente a diferença entre coordenações que estavam muito centralizadas, que achavam que trabalhavam só dentro daquela caixinha e a resolução e coordenações que estavam muito articuladas. E aí, não só dentro da Secretaria de Saúde, com atenção básica, atenção especializada, que são fundamentais para o desenvolvimento das nossas atividades, porque nem sempre a coordenação está dentro do ensaio, dentro do CTA, nem sempre o coordenador é coordenador de tudo, às vezes ele é coordenador do programa e tem outros coordenadores de serviço que você precisa se articular para conseguir desenvolver a ação. Quanto com outras secretarias, educação, justiça, transporte, são secretarias que podem te ajudar. Se você tem universidades que podem ser parceiras, organizações de sociedade, que trabalham nas populações mais vulneráveis dentro do município. Então, acho que, se de tudo desse curso ficar para vocês a importância do planejamento, monitoramento, avaliação e ficar para vocês a importância da articulação com outros parceiros, eu acho que já super valeu para fazer o desenvolvimento institucional do programa. Então, essa era uma fala que eu queria reforçar. E uma coisa também que o Moisés falou e também é muito comum, gente, que é a questão da execução dos recursos financeiros do incentivo. A gente teve há 20 anos um acordo com o Banco Mundial que tinha uma legislação específica em que a execução desse recurso ficava muito centrada dentro das coordenações estaduais e municipais e até aqui no nível central. Hoje, já há 20 anos, a gente tem um incentivo para institucionalizar o recurso de passada diretamente para o Fundo Nacional dos Fundos Locais. Essa execução tem uma legislação específica, tem a legislação estadual-municipal, federal-estadual-municipal, que a municipal pode restringir a estadual e a federal, mas não pode ampliar. Então, quando a gente recebe assim, eu posso isso, eu posso aquilo que eu posso ter incentivo, o melhor caminho é vocês conversarem como o Moisés disse, com o setor financeiro e o pessoal do Fundo de Saúde Local. Esse público está super bem capacitado, eles conhecem a legislação de trás para frente. a gente ficou muito tempo afastada desse contato mais próximo com os municípios, principalmente agora por conta de pandemia, foram três anos que tudo se resolve virtualmente, o que é legal, mas aquela coisa do contato, de você conversar, faz falta. Mas eu participei no começo do ano de Maravilhão no Espírito Santo, chamaram o pessoal do Fundo Estadual e eu percebi o tanto que assim, as pessoas estão capacitadas para fazer exibição desse recurso, elas sabem exatamente o que pode ter. E aí a gente pergunta assim, gente, esse recurso hoje é custeio, hoje não, sempre foi custeio, mas ele está muito mais amarrado dentro do que custeio do que já esteve há alguns anos. A gente conseguia pagar aluguel, comprar carro, comprar ambulância, comprar equipamento, hoje, as pessoas estão muito mais amarradas da legislação, dependendo também, é claro, de como está sendo a execução dentro desse município, local. É o que o exército falou, ela não é homogênea, não é igual em todos os lugares do país. Mas eles estão super bem capacitados para fazer isso. E uma coisa que a menina do Fundo lá falou, gente, às vezes a pessoa quer comprar um carro, não pode o recurso do incentivo. Eles conseguem ser mais... Sandra, Sandra, só um monte. Sandra, o Simon Coca, pode falar, pode ligar o microfone? É o microfone aberto. Flávia, se puder desculgar o microfone, melhor. Não, ela ainda está com o microfone aberto. gente, aqui eu estou sentada também na minha mesa, não estou em sala de reunião, então às vezes do meu também dá uma... às vezes tudo está um chiadinho, assim. Continua que a... Pode falar. Tá, é só para... E aí, ela colocou assim, às vezes vocês pedem uma coisa que não pode com recurso do incentivo, é só refazer o pedido e pedir com recurso próprio. Porque a gente tem que lembrar que política de AIDS no município não é só recurso de incentivo, gente. Aliás, não há um incentivo que deve representar nem 10% na maioria dos lugares do que é investido nessa política. Então vocês têm os recursos próprios que também deixam, permitem muita coisa. Então é só para lembrar que, às vezes com a experiência do município que está do seu lado e conseguiu fazer, e eu acho que também essa importância desse curso, essa troca de o que eu posso, o que deu certo lá naquele município, o que deu e como eu vou conseguir fazer isso aqui no início. Acho que isso também é importante. A gente vai só para dar uma repassada na fala do Moisés. Obrigada. Obrigado, Sandra. Obrigada. Importantíssimo. Isso, né? Isso aqui é, acho que é o nosso pedaço aqui que a gente trabalha muito planejamento, monitoramento e avaliação. A gente conseguir realmente qualificar a nossa gestão tendo esse norte, isso é maravilhoso. E a questão da articulação intersetorial, isso é fundamental. Cada vez mais isso é uma realidade, a gente tem que fazer junto. Vilma, agora vou começar a passar para os colegas. Vilma. Olha, quando a gente organizou o curso, esse grupo todo junto, a gente, óbvio, tinha uma expectativa, e a gente tinha expectativa de favorecer, de facilitar ferramentas para vocês lidarem com o dia a dia, e entenderem, compreenderem a importância mesmo do papel de vocês para a gente alcançar metas estaduais, metas nacionais, metas internacionais, que a gente vem buscando, e que as coisas precisam acontecer aí, nas localidades, nos municípios e nas regiões. E vocês são os atores fundamentais para que isso aconteça, porque sozinha não dá mesmo, essa questão da articulação da capacidade, da possibilidade que vocês têm de articular, de envolver outros atores, é a nossa maior potência, na verdade, todos nós, cada um no seu nível, só que no território do município, é um território, eu sou municipalista, então, é um território privilegiado para as coisas acontecerem, é ali que as coisas mais acontecem, e eu estou bem feliz com o que vocês foram falando ou os monitores leram sobre o que vocês puderam refletir, porque esse exercício da escrita, ele é um pouco isso, é pensar um pouco sobre o que aconteceu, porque o curso, com o ano passado, muita coisa aconteceu depois dele, então, é essa parada para pensar um pouco daquilo que foi visto, como é que eu pude articular, como é que eu usei, quais os desafios que permanecem, quais as habilidades e capacidades que eu ainda tenho que desenvolver, o que temos que desenvolver também no coletivo, então, eu saio, assim, do dia de hoje muito feliz, porque, de fato, acho que a gente teve contribuições maravilhosas aí de vocês, vocês trouxeram coisas para nós muito confortáveis, né, e confortantes de saber que estão avançando e que tem uma contribuição, assim, do que a gente estruturou com cuidado, com carinho para poder trabalhar com você, né, então, eu acho que é isso, é continuar agora, né, acho que tem que dar continuidade a esse caminho, né, vocês, aí, individualmente, os níveis estaduais, os níveis níveis nacionais, dar continuidade aí nesse aprimoramento, né, eu acho que tem todas as possibilidades de isso ter continuidade, é isso. Obrigado, Vilma. Marina, eu adorei muito todo esse processo do curso, primeira vez como monitora, queria agradecer a oportunidade, falar para todo mundo quando precisar conversar, tirar dúvida, no WhatsApp está disponível, é isso, agradecer mesmo, porque foi um bom resultado que a gente viu aqui, vai fazer seis anos esse ano, eu estou na coordenação sempre com muitos desafios, mas também muitas conquistas, né, e é bem importante a gente conseguir olhar para essas conquistas e não só os problemas, senão a gente acaba sendo engolido, né, no nosso dia a dia, então é muito gostoso e gratificante ver esse retorno de todo mundo que participou. bacana, Marina. Nancy? Oi, bom, acho que a gente viu aí que o curso proporcionou, né, deu vontade para a gente melhorar, para modificar, para concretizar, né, a nossa atuação, né, no nosso local, a experiência online foi um desafio, né, para mim foi muito desafiante, mas foi um ganho, né, e a gente, acho que mostrou que nós somos capazes de superar as adversidades, né, porque para mim no começo estava super complicado, né, muito novo e eu gostei muito do entusiasmo dos participantes, de todos, né, falando do grupo Superação que foi o que eu estava, o pessoal deu um bom retorno, e fiz, né, aprendi, né, aprendi muito, aprendi todos os dias, isso dá um entusiasmo para a gente conseguir continuar, né, essa troca, motiva todos os dias porque tem muito percalço, né, a gente estava no momento, né, num contexto, né, o ano passado muito delicado, aqui comigo também, e ainda permanecem alguns percalços, mas eu acho que essa experiência só, né, faz a gente ter fé de acreditar que vai dar certo, que a gente, né, continua firme e forte, que a gente tem o apoio dos colegas, então só tenho a agradecer novamente, né, o CRT e a todos, né, pela oportunidade, e agradecer o grupo e, né, pra qualquer, pra dúvida, pra conversar, pra desabafar, estamos aqui, obrigada. Obrigada, assim, Moisés? É, é bom já falar depois das, das meninas poderosas, porque assim, sobra pouco, viu, mas assim, eu acho que, como a Vilma disse, a gente sempre tem uma expectativa quando começa, né, e eu senti minha expectativa contemplada também, achei bem interessante, como todos os grupos que a gente passou já, tem suas peculiaridades, fantástico, pra gente também, é um grande desenvolvimento, né, pra nós mesmos, fazer isso, acho que é isso que, inclusive, movimenta a gente pra fazer, né, porque o ganho é sempre maior, né, a gente tá junto, e achei bastante interessante que as pessoas demonstraram realmente que, é, o curso traz, né, ele funciona como facilitador na maioria das situações, claro que ele acaba trazendo algumas responsabilidades, que as pessoas até, né, ficou pior, né, porque, poxa, é muito maior do que a gente pensava às vezes, mas, é, isso é bem interessante, né, eu acho que o fato de ter percebido que todo mundo, é, se colocou dentro de um contexto maior, né, faço parte de algo maior do que apenas o programa de ISA, e do que aprenda o programa daquele local onde eu tô, eu sou peça de um quebra-cabeça maior, eu acho que é bastante legal, é uma das funções, né, é uma das coisas que a gente espera aí, dessa discussão que a gente traz, né, na verdade, eu acho que, é chamado de curso, porque, é, é um nome que a gente tá habituado a dar, mas, a ideia, o que a Vilma falou, é instrumentalizar a gente, pra que a gente possa, né, trabalhar essas, essa, os sistemas, né, no nosso município, que são tão caros e transversais, né, os temas dentro da, da nossa vida, do nosso dia a dia, então, acho, assim, saio de mais um bastante, bastante feliz e animado, né, dá sempre um gás pra gente também, pra trabalhar, tá, valeu, gente, obrigado. Obrigado, Moisés, agora vou passar pra galera daqui, Mara, pode falar, tá aí. Tá, vamos ver se estão conseguindo meu vídeo, nós temos um probleminha aqui de som. Então, realmente, saio daqui hoje também muito contente, porque foi uma, uma ferramenta nova, muito diferente do que está todo mundo junto com o presencial, onde você consegue ter um termômetro do aprendizado, de compartilhar um com o outro. e hoje eu consegui pelo menos sair daqui e vendo que nós conseguimos atingir nosso objetivo, que era conseguir dar direção pra vocês, como disse Moisés, pra vocês olharem toda a amplitude do que é ser o coordenador municipal de SPI, que não é só estar ali naquela, como disse, naquela salinha, é articular com toda a secretaria, estar junto conosco no estado e realmente dar uma resposta articulada com o programa estadual de SPI, que são vocês com nós aqui que vamos realmente dar uma resposta conjunta. Vai daqui bem feliz hoje com a participação de todo mundo. Brianna? Oi, pessoal. Eu falo com vocês através dos e-mails, né, sempre cobrando coisas, enviando informações às agendas, às programações, mas também foi uma experiência boa de contato com todos e agradeço também a participação aqui com os todos também. Adriana, nosso ponto de apoio aqui no planejamento, então das pessoas que, principalmente, na parte da manhã, todo mundo vai conversar. Então, a equipe, ela foi acabando, foi uma reduzida, então é a equipe que está hoje, que a gente conta com o Vilma, conta com todos vocês, com Sandra, que é o nosso braço lá no Ministério, mas essa é a nossa equipe. Fala, Sônia. Oi, gente, eu sou Sônia, também falo às vezes com vocês, mas eu fiquei meio aqui na retaguarda, discutindo algumas, alguns itens, discutindo alguns conteúdos, mas, principalmente, fazendo a relatoria, né, das apresentações, juntando tudo, para depois devolver para vocês. Então, eu acho fundamental o conhecimento, acho que nem precisão dizer isso, né, que a gente avança a partir do momento que a gente passa a dominar a realidade da gente, que a gente passa a olhar e encontrar saídas, né, e isso é através do conhecimento, não é através de outra forma, e acho importantíssimo tudo que foi dito até aqui, encontrar uma resposta conjunta, encontrar uma resposta articulada. Anos atrás, nós fizemos um grupo aqui pensando nessa articulação do SUS com o SUAS. naquela época, já tivemos muitas dificuldades e não avançamos, mas a gente tem claríssimo a importância dessa articulação, espero que vocês consigam caminhar nesse sentido da articulação com a saúde, com a educação, com o SUAS, como disse a Sandra, com a Secretaria de Esportes, e vamos que vamos, vamos em frente sem medo de ser feliz. Obrigado, obrigado, obrigado. E Jean, esse seu trio aí são nossas malvadas favoritas. Ô, meu pai, eu, bendito fruto entre as mulheres. e graças a Deus, porque eu sempre falo, se a saúde não fosse tocado por mulheres, o Brasil estaria muito ruim na vida, porque a mulher, ela tem uma dimensão que acho que o homem, para além do gênero, essa coisa ampla, com vários braços, com certeza, tudo no tempo, é uma maravilha. Então, eu acho que é fundamental, foi importante, eu acho que isso, eu acabei herdando um processo que a Vilma começa muito lá atrás, a Vilma trabalhou muito conosco, hoje está foi trabalhar na Baixada e está indo para outras áreas e deixou esse legado aqui conosco, e a gente conseguiu tocar nesse curso, a gente fez junto, foi a primeira vez que a gente conseguiu fazer um formato de um projeto também, para a gente também valorizar e ter um instrumento, ter uma estrutura melhor, isso foi muito bacana. Eu acho que cada vez mais eu percebo que é fundamental e para a nossa sustentabilidade de quanto a resposta e quanto a programas, é você cultuar e fortalecer a cultura do planejamento, monitoramento, avaliação e articulação. Se a gente não tiver isso muito solidificado nas nossas bases, eu não sei se a gente consegue sustentar aquilo que a gente chama de resposta, isso é fundamental, porque cada vez mais a gente vai percebendo que tem outros avanços, mil e menos são atravessados por outras realidades, então a gente tem que tem isso muito forte na nossa vida. É muito bom trocar conhecimento, é muito bom a gente parar para nos capacitar, rever as nossas práticas, olhar, estudar, isso é muito bom, porque senão a gente fica naquela máquina, a gente fica naquela, nós somos uma engrenagem no meio de uma máquina, então a gente tem que sair de vez em quando, a gente poderia ter até condição de fazer muito mais como já foi feito no passado, mas eu acredito que isso é fundamental e é muito bom e é muito bom essa riqueza. Muita gente que está aqui com certeza será convidada para ser monitor ou monitora no próximo curso, viu? Então vocês que estão aqui, que falaram, escreveram, viu, fofas e focos, vocês possivelmente serão convidadas e convidados para fazer o papel do Moisés, o papel da Marina e o papel da Nancy, ok? Nancy e Marina no passado foram também alunas, então possivelmente no futuro nós temos outros processos internos que é bacana que possivelmente a gente vai convidá-los também vira e mexe a gente recebe indicação aqui a gente vai indicar vocês nesse campo principalmente aqui de planejamento, monitoramento, avaliação, gestão, que a gente tem esse grupo de saberes que é bacana então com isso a gente vai se fortalecendo. Agradeço, foi muito bom e a gente vai continuar junto, a de eterno, acho que a Nath esteve aqui de São Caetano, hoje ela está na faculdade, acho que sempre teve na faculdade de medicina do ABC também acho que é um braço lá, uma parceira que a gente tem lá na faculdade, tem o pessoal, duas minhas aqui da rede de tuberculose bacana, vamos estar juntos, então acho que todo mundo que está aqui independente do local que possa estar amanhã são nossos braços, são nossos parceiros e essa troca é fundamental, ok? Vamos abrir a cama para a gente dar um tchau para todo mundo nesse final do dia, gente, porque a gente é bonito, olha quanta gente bonita, olha o fórum de dirigentes vamos ter, acho que em agosto, todo mundo vai se encontrar lá, vai ser presencial, vai ter hotel, vai ter piscina, vai ter assim, um boi no rolete, vai ter tudo, tá bom? e a gente se encontra lá, meu povo, beijos, beijos, beijos. E aí E aí E aí